Deixo minha visão a um homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração a mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo, eu te amo. Deixo a você o meu exemplo. Deixo a minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos. Seja um doador de vidas. Ministério da Saúde. Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto